MÚSICA 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 Por mais que o mundo dera o Brasil, quando o sol vem me enlouquecer, a noite passada, você veio me ver, a noite passada, eu sonhei com você. Ó lua de poça no céu estafada, evita que eu possa adorcer, e sabe de novo nessa madrugada, ela resolve aparecer, a noite passada, você veio me ver, a noite passada, eu sonhei com você. A noite passada, você veio me ver, a noite passada, eu sonhei com você.